O Ministério Público Federal divulgou uma investigação feita pela Polícia Federal apontando que as provas do Enem, além da redação, vazaram para pelo menos dois candidatos. Segundo o MP, uma análise dos celulares apreendidos pela polícia nos dois dias do exame identificou fotografias das provas e também que esses candidatos tiveram acesso antecipado ao tema da redação. O INEP informou a produção do Canal Futura que a investigação ocorre sob sigilo e que as prisões feitas pela Polícia Federal são fruto da ação conjunta com o órgão. O INEP também reiterou que colabora para a apuração de fatos e que a segunda aplicação do Enem está mantida. Ela ocorrerá no próximo fim de semana, dias 3 e 4 de dezembro, para 277 mil candidatos. Para mais informações, você pode acessar o site oficial do INEP, inep.gov.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto